Música 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 É o som na praça Tá tudo somo fã É o veneno da lata Swing, balanço, funk É o novo som na praça Tá tudo somo fã É o veneno da lata Vamos bater lata Já tô com quem na estrada Não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com quem na estrada Não vou mais voltar Já tô com quem na estrada Não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com quem na estrada Não vou mais voltar Oh, baby, não se engane, não me trate assim O tempo é curto, você se toma por mim Nem fica um coração e você vai entender Eu tô cansada desse drama, eu não aguento mais o horário A vida não para, só passa E o seu problema não está em mim E o seu problema não está em mim Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou, já tô com pé na estrada Não vou mais voltar Não vou, já tô com pé na estrada Me maltrata, me chama, não diz nada Vou botar os pés no chão e seguir na estrada Não pense que o destino é assim tão cruel Me aponta cada um que represente seu papel Não presta seu tempo nessa confusão Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Música Música Vamos embora Eu vou-me embora Vamos embora Vamos embora Simbora puso Oh yeah Simbora Oh yeah Simbora Oh yeah Simbora Oh yeah Simbora puso Oh yeah La lube de cao Simbora Oh yeah Simbora Oh yeah Simbora puso La lube de cao Simbora puso Oh yeah Lula, 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 lula Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou, já tô com o pé na estrada Não vou mais voltar Eu não vou voltar nunca mais 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 Eu também não vou voltar nunca mais Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Trancado dentro de mim mesmo Eu sou por um canceriano celular Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar É porém, mas toda que eu sou Nunca o canceriano celular Eu tomo café pra mim não chorar Pergunto como me empresta quando o sol vai ficar Estou detado em minha vida E o soro que me usa a lutar Estou na clínica do dia Estou sentado em minha cama Estou sentado em minha cama Eu tomo café pra mim não chorar Pergunto como me empresta quando o sol vai brilhar Estou sentado em minha cama 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 Eu queria chamar aqui do palco o Daniel Rio Com a participação mais que especial A gente teve junto no primeiro Rock in Rio Levando o esquina E você fica perdiçando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse Aí finalmente você encontra um grupo Que felicidade Você continua a crescer Garçou um azer feliz Quase dois, desce mais Amor, mais uma porção de batata frita Ok, você deve ser a batata frita Aí, bopopá, bopopá Você diz pra ela Tá tudo no bom Tá tudo bem Mas realmente Mas realmente Eu deveria que você estivesse Você é o nisso que eu estava Você não sou que me amar Você não sou que me amar Você não sou que me amar E a gente se agia Hoje em dia tá com dois, um dois daí No teu medo de te ver Hoje em dia eu me abraço É só o que te achou Você não sou que me amar Você não sou o Nama Você não sou o Nama Você não sou o Nama O texto da grava de mim A luz de vida é maravilhoso Até de baixo para o nosso amor Mas de repente a gente ouve em cima Eu te amo Você não sou o Nama 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 Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso? Não, 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 não Mas eu vou usar essa tática Dessa maneira assim dramática O nosso amor é uma orquestra sinfônica Você não sou o Nama 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 Sinto só de minha mãe Sinto só de minha mãe Eu já vi vocês! A voz é forte Tá bom, a voz Tá bom Eu já faço isso aí, eu vou ver mesmo Já que eu dei esse porra então Jiu, 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 jiu Jiu, 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 jiu Jiu, 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 jiu Jiu, jiu, jiu Sep Write shop Essa música da fitness Sep Write shop Sinto só de minha mãe Sinto só de minha mãe Sei que Sinto só de minha mãe Sei que Sinto só de minha mãe opers Sinto só de minha mãe Oh baby Valeu galera A CIDADE NO BRASIL